Olá pessoal tudo bem? Me chamo Mauri, a gente vai fazer um garimpo de pedra pelo meio de uma roça aqui, vamos procurar aí ver se a gente encontra alguns ametistas, agatas que eu já vi que tem pelo chão aí, a gente vai dar uma olhada aí, vamos fazer um buraquinho aqui para ver se a gente encontra no fundo da terra um ametista enterrado aí, tá bom? Vou pedir então para quem não é inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like, nós vamos tocar aqui, vamos atrás das pedras preciosas então, aqui já temos a tirada aqui, vamos dar uma olhada aí, olha que legal essa drusa de cristal, bonita né, olha aqui, tem até um verdinho aqui, pode ser seladonita, vamos deixar de um lado ali, e aqui tem outro, olha esse aqui, Outra drusa de cristal aqui, olha aí, essa roça é bem cristalizada, isso quer dizer que pode ter ametista aí, pode ter, olha aqui essa drusa que bonita, pode ter ametista aí, pode ter, e pode ser debaixo da terra, pode ter bastante ametista aí, olha aqui, está vendo a agata também, ela é cristalizada, né? Aqui, uma pedra cor de laranja por fora, o que é isso? E cristais por dentro, é aquilo que eu estou dizendo, né, elas são bem, no lugar de muitos cristais aqui, olha aqui, essa aqui, olha, a drusinha que eu falei que tem um verdinho aí, Então vamos fazer um buraquinho aqui então, né, vai ser bem aqui assim, só para a gente fazer aqui, olha, uma inspecção aqui, para ver se a gente encontra o que tem debaixo aqui, né, outra drusa em cima tem bastante, será que debaixo também tem? A gente vai ver agora, olha aqui, isso é em cima ainda, mas olha aqui, o tamanho desse cristalzinho, olha aqui, olha aqui, em cima tem a rachada, né, então a gente vai continuar, Não, então a cavocanda aqui, entupiu a minha enxada aqui, vai ser bem aqui, eu fico curioso, vou ajoelhar aqui, quero só ver quem é que vai lavar essa calça depois, no barro, se ajoelhar no barro, A gente é curioso, né, tem pedra em cima da terra, que ia dar com o pau, né, mas não, tem que carrocar para ver o que tem embaixo, Tem um ovinho aqui, olha, isso é uma ágata, né, ó, barulho de pedra aí, hein, Aqui tem um cristal gigante aqui, hein, e essas pedras aqui de cristal, às vezes amarelado aí, ó, Aqui a gente vira até citrina no sol, acho que queima, né, com milhares de anos, Eu acho que eles já foram, um dia, já foram ametistas, já, né, Aí às vezes o cara quebra essas pedras maiores, aí por dentro ainda é ametista, ainda tem alguma coisa, Olha aí, já tem um balde com água aqui, ó, Olha aí que linda, o que que eu tô falando? É bem cristalizada essa roça, É que às vezes o cara acha, não tem essas cristais, já tem ágata massa, né, E quando tem essas ágatas cristalizadas é que a, vai mais para, Os mosquitos, tô brigando com os mosquitos, vai mais para o lado das ametiças, né, Ó, Tem uma grande embaixo, hein, Tem uma chão, um giodo gigante aí, cara, aí sim, né, Aí nós lavemos a égua, Vou lavar só para ver o que que é isso aqui, Após, Aí, cara, que burro pedrão, Uhra! Não vou dizer uma coisa, Eu tô com uma enxadinha do jardim, aí pessoal, ó, A gente não tá aí para, Esse bagulho aqui é bem artesanal, hein, Não vão atrás, aí eu, Tá? Que aqui ninguém faz garimpo, é de destruição, Aqui é só artesanal, só para mostrar, O cara engoliu uma mosquita, mas o que que é isso? Aqui é só para, Passei a mão cheia de barro na cara, Olha aí, ó, Esfreguei o nariz puro, ó, Esparro, olha aí, que beleza, Isso aqui é, ó, É só para mostrar, pessoal, Mostrar para vocês aí, Como se encontram as pedras e tal, né, Olha aí, ó, Por dentro desse aqui, bem cristalizado, Se eu tivesse uma marreta aqui, Não ia quebrar, Só para ver, Estava enterrada, né, Eu vou levar uma marretada, né, Para ver o que que tem dentro, Pô, tem ametista dentro, É que tem gente aqui, Ai, cara, espingou na mente, Tem gente que não gosta que eu quebro, Mas se tu não quebrar, Tu nunca vai saber o que tem dentro dela, né, Às vezes tu deixa de pegar ametista, É ruim de quebrar as pedras, Mas se tu não quebrar, Tu nunca vai saber, Nunca vai achar as ametistas, Deixa eu me tragar, Um pedaço, Mas eu vou ter que ir lá no carro, Depois, no próximo vídeo, Eu vou pegar uma marreta, Bonita, hein, Até as águas dação, São cristais, né, Depois eu vou fechar esse buraco aqui, Dá uma olhadinha no fundo, Vamos ver, Ó, Mais águas, Mais águas, Mais águas, Mais um pedaço de águas, Fecha aqui, o que que eu falei que tinha achado das cristãs né Vou dar uma olhadinha aqui mais pra cá, cai, cai, cai vocês viram que eu quase caí deitado, vim pra trás ó Tropecei nessa pedra aqui rapaz ó, o cara isso aí tá assaviando, não sei como que eu não caí de costa pra trás ali Ter a cabeça numa pedra né, a situação não é fácil hein, o cara tá de boa aqui ó, olha que bonito isso aqui ó Cara, mas foi por milagre, não caí hein, tropecei com o cacanhão aqui nessa pedra aqui, as duas cacanhão E vim pra trás e fui indo Agora sim né, a adrenalina foi a mil, microfone no peito, imagina como é que tá isso aí Ó, vamos lá Olha aqui a coisa, olha que lugar de pedra, olha aqui que água tá bonita Deixa eu pegar meu balde mais perto Olha aqui rapaz Eu tô lavando aqui pessoal, só não mostro muito ele lavando Que respira, já tive que trocar com a câmera agora há pouco aí que Ficou toda embaçada, olha que bonita essa água Deixa aí no chão aqui, depois a gente vê, aqui ó Mais uma água Olha isso aqui ó Oxa vidro Que bonita, olha aí as bandas Que cristais né Aquilo que eu tô falando ó Tem água Mas tudo cristalizado aqui Olha aqui Todas pedras, por isso que eu digo aqui é lugar de ametista Olha o tamanho dos dentão dessa pedra aqui Eu não consigo quebrar com essa minha enxadinha, tem que pegar a marreta Olha aí, olha o tamanho das Os cristais que tem dentro dessa pedra Essas dúzias de cristal aqui Tem a dar com pó Nós temos uma traseira das ametistas Cuidar com essa capoeira aqui, o sol tá saindo, tá começando a aquecer Daqui a pouco eu tenho que voar as tranças Porque Por causa das cobras né Tem no alto a serra O lugar é sempre mais quente no alto E aí elas Elas gostam daqui Beira de mato ó Tá vendo? Beira de mato Beiradinha da roça aqui, elas vêm pra cá Olha o tamanho desses cristalzão Rapaz Olha que cruza bonita Poxa Meia citrinada né Acho que é de queimar com o sol Vira citrinho né Aqui dá pra aproveitar alguma coisa aqui dentro hein Aqui tu tira pedra boa no meio e vem Dá pra fazer alguma coisa É Tô puxando um pouco a inchada pessoal Nesse capim ela vai enfiar a mão direto Agora essa outra aqui ó Não vou nem lavar Mas aqui dá pra ver ó Que pedra bonita cara Se lavar E aí 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 Aqui, que legal, bem no fundo, tem ametista bem no fundo dela, se quebrar tem um pedacinho Olha aqui, tem coisa de cristais, de luz de cristal Eu já estou soprando os mosquitos, olha essa aqui que linda Olha aqui, que bonita essa aqui Cara, essa aqui acho que eu até vou levar, é meio verde por dentro, olha pessoal Vocês conseguem ver, aqui tem um verde, que pedra bonita Está bem cristalizada, só com uns cristalizinhos bem mais miúdos Deixa mais no limpo ali Só não vou botar no balde, isso eu não consigo arreglar o balde cheio de água, esse pedrão dentro Eu vou ter que dar um jeito para a minha marreta, que eu consigo fazer coisas aqui Olha aqui, olha que pedra bonita Poxa vida, meio que transparente mesmo, olha aqui Deixa ali Deixa ali Deixa ali Essa outra grandona aí Pessoal, sai daí Daí mosca, agora é uma mosca Os caras reclamam Pô, tu só fica reclamando, mas não é Se eu não fazer isso, vou fazer o que, né Deixar os bichos sentados no meu ouvido Olha Legal, né Olha que ágata bonita, cara Essa aqui até é de levar, né Pesa uns 2kg Pessoal, não esqueça de se inscrever aí, pessoal Bagulho é de graça, não custa nada, hein Deixa um like aí Isso aí é... Só parece que a gente vai continuar fazendo os vídeos aí, senão é terrível, né Tem que dar uma força aí Opa, parece que tem um bicho caminhando nas minhas costas aqui, o que é isso? Meio da capoeira conversando daqui a pouco Aqui é bem dentro, é bem sentindo Que coisa, como essa terra aqui É rica em pedra, hein Olha aí, ó Tem mais cristais aqui, ó Eu tô pisando em cima numa aqui Eu tava limpando ali, ó Mas tô pisando aqui, ó Tem aqui Tem cara da mão Cara da mão, ó Olha que bonito isso aqui, né Show de boa, né Poxa, a Deusa pronta mesmo, né Tô fazendo nada Jogar ali pra gente pegar ali na corrida Olha o tamanho dessa aqui Olha o tamanho dessa aqui Cara, uns 5kg, acho Puxa Cadê a nossa ametista querida, cara Olha esse aqui, ó Olha aqui Tem outro aqui, ó Tem outro aqui, ó Tem outro aqui, ó Puxa vida Puxa vida, essa água daqui é bonita, hein Ela tem uma cor diferenciada Deixar ali no monte Estou empilhada, né Estou fazendo coisa aqui Estou muito perto do matinho aqui Ficar esperto aqui Aí, ó Ela vem pro solzinho aqui se aquecer, né Perto de uma saída do mato Éh Ó Olha aí Olha aí Olha aí a coisa Tamanho dessa água tem Olha aí Olha aí A arboridade Olha que loucura Olha aí Ela tá queimada um pouco com o sol Ela queimou um pouquinho com o sol mas ela era, a parte aqui da coisa era cornalina aqui, dá pra ver, olha ali ó, bonita água tem, cristalizada no centro, mas uma pedra gigante né, tem um bocado de quilos aí, aqui ó, androzinho cristão aqui, é o traga tem, olha aí, meu Deus, olha como é que pode, não tem o tapete, deixa eu pegar meu balde com água ali pessoal, vou dar uma caminhada aqui ó, até não vou, peguei muito a canto pra não mostrar o lugar aí, porque eu tenho autorização pra entrar aqui só que é particular aqui né, então não vou mostrar muito, não vou dar muita referência aí, porque as pessoas às vezes ficam chateadas, mas as pessoas tem que entender né, bagulho particular não tem como, o cara, o cara é citrino né, olha aí ó, vamos lá ver direito uns ondrozinhos de citrino aí ó, é que nem um dia, é que nem eu digo, um dia talvez tenha sido ametista, bem roxinho, mas aí queimou no sol ó, ficou citrino, aqui como é roça fica muito exposta né, eu tinha que cavocar um pouco ainda aí, mas eu não tenho autorização pra abrir buraco aí na roça do cara, olha que legal isso aqui hein, uma água, até vou levar isso aqui achei interessante ó, uma água, bem cristalizada, que eu sempre repito, cristalizada, cristalizada, mas essas são todas assim, aqui ó, é só demais Ah mas, tem um cipó aqui que, é só um terrível, olha aí a coisa né, poxa renda, ainda estou dizendo, estou dizendo que essa terra aqui é, é rica em cristais hein, só que tem cavocar né, em fundo, onde aqui tem outro ó, uma água tá, que isso er pouco está aí, é rica tá, ela tem o rica afim a girada, tem o rica afim então, bon dia Eu vou arrumar, os dois outros Sai Oriol coffee cum cotton Bolsonaro Que coisa, cara. Olha que coisa mais linda dessa pedra aí, ó. Dá pra fazer um, botar um cordãozinho aqui, cara, você me fala, pinando o pescoço. Tá pronta a joia. É que a gente tá cavocando aqui, ó, em cima tem um outrozinho. Tá cavocando aqui, mas sempre daquela expectativa de pegar uma coisa valiosa, né? Muita super bonita. Tchau. 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 Opa! Passando um carro na rua. Chamou ametista aí pessoal, olha aqui ó. É encerrar o vídeo, olha aí ó. Vocês conseguem ver. Tem a caçinha bem rosinha na ponta aí. Não sei se dá pra ver. A ponta dela aí. Onde é que tá o resto? Tá aí ó. A ponta aqui é ametista. Chamou a ponta de ametista aí. Cadê o resto disso aí? Veja aí, encerrando o vídeo. Esse pó aqui. Que mata o guarda, né? Que dá louco. Muita pedra embaixo do sol aí cara. Tanto por cima quanto por baixo. Nunca vi. Rapaz, isso aqui vai encher caminhão de pedra. Olha esse pó aí rapaz. Olha aqui a coisa. Cadê a... Cadê a... Cadê o giodo daquela ametista cara? Que caiu, que saiu aquele pedaço né? Aquela ponta. Cadê a... Cadê a parte principal? Esse que eu acho que é... Citrino aqui ó. Ágata. Cadê... Cadê a... Cadê a...? Cadê a... Cadê o giodo da minha casa? Cadê a... Hum. 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 Puxa vida, com dia. Eu acho que é pra cá que ela tá, aqui ó. Acho que ela tá ali naquela ponta, meu Deus. Eu já tenho horas já, olha aqui ó. Essa não é metista, mas é uma ponta. Acho que ela vem pra esse lado de cá. Outro pedaço. Deixa eu ver, vou lavar aqui. Depois que a minha luva foi pro Belelé ó. Isso que coisa, que ta essa danada. Outro ponto ó. Aqui ó, acho que ela tá pra cá, cara. Tchau. 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 Ok, ok. É que está aí, só não, não é? É cristais, mas não é ametista, uma dúzia de cristal enterrado. Eu queria de onde é que saiu aquela ponta de ametista ali, não sei se é mais pra cá, aqui tem outra pontinha, mais transparente, bom pessoal, é o seguinte, a gente vai, outra drusa de cristal, a gente vai... Então tá bom pessoal, a gente vai ficar por aqui nesse vídeo, achei uma ponta de ametista ali, mas eu não achei, o resto deve estar mais sunda eu acho, então tá, abraço a todos, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau! Tchau! Tchau!